Música E que depois, na tua vida, eu nunca mais a deixarei Música Adeus, não podemos mais Música Música Amor Música 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 Se assim será maior, se hoje o céu escureceu, mas desde o dia que eu estou, não sofrás mais. Pois amanhã o nosso pranto terá fim, e se disseres que por mim vais esperar, sei que esta luz que se apagou irá brilhar. E voltarei com todo o amor que eu guardei para te dar. E terás então que eu voltei para ficar, por esta parte o teu amor que sempre me dá, sempre me dá. Amém. 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 Flores da paz, meu amor, sem-me, 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 e vou-me, em teus braços caem, as estrelas brilham, e o nosso amor renascerá. Música Hoje toda a palavra continua bebendo com outra melhor pra você. Você pode chorar, não pode se arrepender, é o meu Deus aterro, seu tempo passou com outra melhor pra você. Música Música Demorou, mas o jogo ficou. Música Aí, chora ele, não aprendeu, não falou, demorou, na passada, na cadeia, De chorar, eu sofri, mas passou, chorar, mas chegou, eu pedi, entorei, pra botar a minha vida em você. Que estressou, a palestra deixou. Música 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 Música